Tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos de aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui no evado junto com a minha mãe. Bem pessoal. Vamos lá então. Não me saque que às vezes eu sou ruim. Vamos lá. Nossa, é escuro, viu? Mas é escuro. É escuro. Eita, tudo bem? Tem que ser escuro aqui. Mãe, dá só um pouquinho o seu ombro para você, sabe? Você nunca tentou desguiar? Não sei dizer que é onde eu estou aqui. Ai, por que eu tenho que ficar escutando isso? Ai, o menino me salvou. Ai, eu estou sendo arrastada. Você já está na minha roupa nova? Você já está na minha roupa nova? De boas. De nada, pareceu. Se fosse para dar um grito agora, eu tinha gritado. Eu vou seguir esse menino. Me salve, help me. Onde você está? Eu estou aqui numa parte... Ah, me salvaram. Obrigada, valeu, valeu. Nossa, é difícil de te encontrar aqui, hein? É porque você é muito grande. E outra, eu vim para um monte de lugar escuro. Não sei para quê. Não, eu estou no escuro também. Você acha que esse é o difícil? Meu Deus. É o difícil. Porque a gente... É tipo como se fosse um labirinto, sabe? É, mas é um labirintinho assim. Perfeito de cara. Ah, mas gente, eu morri fazendo espacate. Ah, eu morri também. Essa musiquinha fica curta. Pô, a minha mãe está me arrastando pelos cabelos. É pela mão, mulher. Ah, pela mão, né? Não tinha visto. Valeu, menininha. Eu. O caderno não é, mãe. Ai, socorro. É porque a blusa parecia a caminha. E agora eu estou aqui no negócio mais escuro. E me salva. Morri, gente. Morri. Já deu o meu tempo de exibição. Vamos para outro mapa, né, gente? Bora. Mas só mais um agora. Era mais cinco rodadas, né? Cinco rodadas? Sim. Mas acho que vai demorar cinco rodadas. Vamos pegar o outro mapa. Ah, tem que esperar o sorteio. Ah, então. Quer dizer o sorteio, não, né? Não sei. Você vai escuro em mim, na verdade. Sim. Nossa, isso aqui é muito ruim. Não é ruim, não. Não é ruim, só mais essa. É bem difícil, hein? Só o lado do desistinho. Morri. Gente, eu tô correndo aqui. E eu morri. Meu Deus, eu. Não, é sério. Eu morri e ninguém tá me salvando porque eu não sei nem onde que eu tô. Não tá aparecendo você? Não, tá aparecendo eu. Ah, tá. Gente, o menino me carregou aqui. Me carregando. Tô morto. Acabei que eu lutar. Acordadíssimo. Me reviveu, me reviveu. Obrigado, menininho. Obrigada, obrigada. Acabou. Acabou não aqui pra mim. Nossa. Sem corrida, tá? Eu morri. Ah, você tá sem corrida. É. O meu ainda dá pra um pouquinho. É. Gente, pra quem não sabe. Dá cinco minutinhos. Se a gente... Se não vocês reviverem aqui nesse jogo. É. Mesmo. Não. Mesmo. Esqueci o nome. A gente fica acabado que não é da minha mãe. Mostra aí, mãe, sua tela. Sim, né? Vamos lá. Vamos lá.